Ultrapassamos aí a marca de 5 minutos nesse segundo tempo, vem o Flamengo chegando com o Léo Moura. Aí o Léo Moura, tinha o Adriano, fez o toque dentro da área, Wagner Love, Léo Moura bateu no bate-rebate, é sobre o gol! Gol do Flamengo! Rodrigo Alvim empata tudo no segundo tempo. Um lance que parecia ter um jogador do Flamengo impedido pelo lado direito, quando a bola sobrou para o Léo Moura, e o Wagner Love estava completamente impedido. E toca na bola, participa da jogada, faz o passe para o Léo Moura, que aí não está impedido, porque está atrás da linha da bola, e ela sobra para o Rodrigo Alvim. Havia impedimento, o gol do Flamengo é irregular, mas está validado pelo árbitro, está validado pelo árbitro, e o Rodrigo Alvim não tem nada com isso. O árbitro, quando a bola chega ali nele, ele tem mais é que finalizar mesmo, e empatar o jogo, um jogador que tem aparecido muito bem, é lateral. E aí Obrigado.